Esse aqui é o seguinte, o protagonista não é aquele perdedor da classe, o cara excluído, o cara isolado, ele na verdade é um dos mais populares do colégio, olha a esquisitice, o protagonista da história é o cara popular do colégio, na verdade ele é considerado até mulherengo, tem um, inclusive o pessoal do chat lá do colégio, tipo no whatsapp que tem do grupo do colégio, o pessoal fica reclamando que ele é aquele vagabundo, mulherengo e tal, fica botando um monte de apelido nele lá, porque ele vive cheio de mulher em volta dele sempre. E essas aqui, as heroínas principais aí da história. E bom, ele se esforça realmente, ele malha, ele faz, tipo, ele não é que ele conseguiu tudo de graça, na verdade dá a entender que ele era até um otaku no passado, mas ele se esforçou lá pra tentar ficar mais popular, mudar e socializar melhor com os outros, e aí realmente conseguiu deslanchar. Então, a história começa com ele sendo mandado por um pessoal da sala dele pra tentar trazer de volta pro colégio um cara que se isolou em casa, um cara que não tá indo mais pro colégio, e aí é mandado ele lá com a missão de tentar trazer esse cara de volta. Aí esse cara é o que geralmente é o protagonista desse tipo de história, é aquele cara isolado, no caso, em casa, de komori, né, que o pessoal chama, só fica no quarto, é um otaku, tem dificuldade de falar com as pessoas e tal, é todo padrão, só que esse cara não é o protagonista, ele é um coadjuvante, que o protagonista tá tentando ajudar. Aí o protagonista começa a dar aulas pra ele tentar ensinar ele a socializar, mas, de qualquer forma, o protagonista da história é o cara descolado, então é bem diferente, eu tenho até... E aí tem, obviamente, essas garotas aqui interessadas nele, esse bando de garotas aqui, e vão tentando disputar ele pra ver com quem vai ficar com ele. Aqui, ó, tem várias cenas romanticazinhas e tal delas com ele. Esse aqui é o protagonista, esse cara aqui de cabelo azul. Só que é aquele negócio, quem vai ficar com ele. Tem várias garotas lá que são as populares também disputando ele. E ele é bem descoladão, tipo, porque ele chega no colégio e tal, e vê uma garota, tipo, você sentiu minha falta e tal, aí sim, tipo, eu tava todo em depressão, meu mundo não é nada sem você. Então ele já dá uma cantada e tal, tipo, ele é bem descolado e tal, pra falar as coisas. Então, pra quem busca mais personagens assim, que no caso não sejam aqueles perdedores e tal, essa aqui pode ser interessante também. Tá vendo? Quem sabe as coisas não tão mudando? Saindo desse negócio, desse clichê chato de ter só personagem perdedor e tal, aqueles protagonistas que você fica mais com raiva com outra coisa, e a gente tendo mais protagonistas que dão orgulho, no caso, em obras. É legal, né? Porque o pessoal parece que ficou muito neurótico, principalmente no Japão, em criar personagens que... Ah, mas quem tá lendo tem que se identificar, tem que ser personagens que as pessoas possam lembrar delas mesmas e tal. Por que não pode ser personagens que as pessoas queiram se espelhar? Tipo, sei lá, um herói, por exemplo. Por que a gente tem no ocidente? Heróis e tal. Pô, querer ser como aquele herói e tal, valente, etc. Então, é alguém que inspira você a tentar ser melhor. Não é necessariamente alguém que bate com exatamente o seu cotidiano, tudo igual, mas... Pelo menos te inspira a tentar ser melhor. Pô, queria ser como aquele, vou tentar correr atrás pra algo parecido. Entendeu? Porque protagonistas de comédia romântica também não podem ser mais assim. No caso, aquele personagem que vai inspirar esse pessoal que é isolado e tal, quietinho. Não, vou tentar ser tipo esse cara, vou ralar e tal, pra sair desse modelo. Entendeu? Eu gostaria de ver mais isso. Então, mais sacutas. Eu tava reclamando disso um tempo atrás. Cadê? Tipo, que não fazem mais sacutas? Fez sucesso. O pessoal gosta de Bunny Girl, Bunny Girl faz sucesso pra caramba. Então, não é como, ah, fazer esse personagem não faz sucesso. Não faz sucesso cacete. Tipo, Bunny Girl ficou muito popular. Então, esse tipo de personagem, sim, faz sucesso. Agora veio da russa. Tem quem é o protagonista que tem mais atitude também. E tá fazendo sucesso. Então, será que os autores não conseguem enxergar, pô, esse tipo de personagem, que não é aquele perdedor e tal, que só dá raiva, faz sucesso. Esse personagem, no caso, mais descolado e tal, que dá orgulho. Então, vamos fazer mais deles? Então, parece que tá começando a sair esse negócio, né? É a minha impressão. Lendo aqui... Tipo, eu dei uma olhada aqui, depois de ler a sinopse, que o cara era popular e tal. Sério? Que ele é o popular? O protagonista? Isso não é normal em Comandia Romântica. Aí eu fui dar uma olhada no começo do mangá, o original Malayt 9, vale dizer. Mas aí o War, realmente, o protagonista é mais um interessante. Então, quem sabe essa é a nova moda agora. Esse aqui não tem data ainda. Só anunciaram... É, em algum momento de 2025 saiu o anime, então, ano que vem só. Aguardemos a staff. Tô curioso pra staff. Se não tiver um staff bobo, complica.